A Ana Sofia Camacho Silva é a única concorrente madeirense do The Voice Portugal, apurada para as galas em direto. A sua última grande experiência foi no programa A Próxima Estrela, da organização do Clube Sport Marítimo, que é também o clube do seu coração. A Sofia chegou à derradeira finalíssima após fantásticas atuações, desde o casting até à meia-final. E foi no Estádio do Marítimo, principal palco da Próxima Estrela, que a cantora, em exclusivo à Marítimo TV, aceitou reviver esses momentos e falar na bagagem que o programa regional lhe deu, ajudando-o a crescer, a ganhar coragem e confiança e a aspirar novos voos. E da Próxima Estrela ao The Voice Portugal, bastou um. A experiência da Próxima Estrela foi espetacular. Foi o meu primeiro impacto, assim, de grande dimensão no mundo da música. E lembro-me de estar bastante nervosa, porque queria dar o meu melhor. E adorei a experiência, desde a produção, desde as pessoas que conheci e desde a primeira experiência que senti que era aquilo que realmente queria. E graças à experiência da Próxima Estrela, de McClick, para eu conseguir ter presença em pele, conseguir ter uma vontade a cantar. E o The Voice Portugal tem sido uma alegria para mim e tem sido um sonho esse concretizar passo a passo. Quando os gerados viraram as quatro cadeiras, ainda chegantes, foi um alivio. E ao mesmo tempo senti que tinha que dar mais. Não podia ser aquilo, tinha que ser muito mais. Muito mais. E realmente foi comentada em relação a isso. Porque cantei com ainda mais emoção e com mais power. E para mim isso é mais do que virar quatro cadeiras. Quando a minha atuação acabou, eu estava indecisa entre os dois gerados, que era a Marisa Lis e a Áurea. Mas entretanto a Áurea era mais o meu género de música. E o time Bradila de Voz é completamente diferente. Apesar do da Marisa também o ser. Mas pronto, escolhi a Áurea e é uma pessoa bastante generosa e gosta que realmente nós demos o nosso máximo e que sejamos nós. Principalmente que sejamos nós e isso é muito importante. O facto de eu poder trabalhar com a Áurea e também poder trabalhar com os outros mentores. Porque às vezes não é só falar com o nosso mentor, mas também ouvir o que os outros dizem. É mesmo uma experiência que toda a gente que quer cantar deveria de tentar e deveria ter aproveito disso. O empenho, a dedicação e o talento da Sofia valeram-lhe a continuação no The Voice após eliminação da equipa da Áurea para ingressar na equipa de Miquel Carreira. A mudança também é bom. Mas eu desde o início que realmente vi que o Miquel queria apostar em mim. E no fim acabou por me salvar e senti-me tão feliz porque sabia que ia continuar o meu sonho e que não ficava por ali. Apesar de ter aquela sensação que parecia que ia desistir. Ele é uma pessoa bastante humilde e é muito bom. A mais recente exibição da nossa artista foi a prova o Tirateimas, a última antes das galas em direito. Eu estou a me preparar para as galas ao vivo, tenho que votar em mim. Mas sim, o Tirateimas foi uma atuação bastante difícil porque éramos quatro. Era cada um grupo de quatro e foi bastante complicado porque nós todos temos vozes completamente diferentes. E gêneros completamente diferentes também. E todos nós somos muito bons. Não é um porque canta mais alto é o que canta melhor, nem o que canta mais grave é o que canta melhor. Somos todos completamente diferentes. E isso foi o que nos tornou a nossa equipa especial. E o Miquel ter-me escolhido foi realmente interessante. Foi excelente. Adoro-lhe. Aquela música que eu cantai da Adele, era uma música bastante pessoal para mim. E depois a Beatriz cantou a música no teu poema que é extraordinário. E cada vez mais nós vamos vendo o estúdio vazio. Cada vez menos pessoas. O nosso sonho é ali. E emocionado, deu-me vontade mesmo para chorar. Mas não era que... Aquela vontade de chorar só me escorria mesmo lágrimas. O reconhecimento do talento desta cantora pelo público é grande. E demonstrado pessoalmente e por infindáveis mensagens de incentivo que a Sofia recebe, lê, guarda no coração e aproveita o momento para retribuir. Reconhecem, reconhecem. Às vezes eu passo umas vergonhas, como anteontem. Estava a ir para a casa da minha avó e estava no parque de estacionamento e estava completamente perdida. Entrou em todos os elevadores. E depois estava lá uma senhora, é a minha nota da voz, não é? E eu, sou, ai está perdida. E eu, às vezes, não é muito cómodo. Mas sim, as pessoas reconhecem-me e recebem milhares de mensagens. E isso é bom pelo facto das pessoas apreciarem realmente o teu trabalho. Mesmo. E recebem inúmeras mensagens, como por exemplo, dizerem que, ao papo serem da Madeira, que as pessoas, às vezes, como somos um meio um pouco fechado, que às vezes julgavam por cantar ou porque não cantas muito bem ou porque tu és desta zona. E recebem mensagens a dizerem que tinham perdido a tal vergonha de cantar publicamente por terem-me visto, como é que eu tinha aquela coragem. E isso eu... Sentes que estás a ser uma inspiração para algumas pessoas? Sim, sim, para algumas, sim. Não é só o facto de, ah, cantaste bem, parabéns, já. Essas mensagens são, acho que realmente, tocam. Ainda não acabei os estudos, mas tenho um outro objetivo, que é concluí-los. Sempre gostei da área de medicina, mas... A minha seguida é em primeiro lugar. Mas tenho sim uma cabaldos. Também, neste momento, não é muito favorável, porque estou sempre a viajar. E há prioridades. E eu decidi a minha seguida como prioridade. Eu quero dizer às pessoas, todas que cantam, ou que dançam, ou que estudem, que acolhem, porque vale sempre a pena. Sempre. E eu tenho experiência disso, estou a passar. E gostava de passar mensagem a essas pessoas, porque às vezes, por uma crítica, é porque, além de receber as milhares de mensagens boas, também vê comentários menos bons. E, certamente, não nos podemos deixar abaixo, por causa desses comentários. Não podem desistir dos seus sonhos. E se tiverem que dar mais, que deem, porque nós valemos ouro. Porque tenho de fazer a música à minha vida. sem dúvida alguma. A música é, basicamente, salvou-me. Sempre. Sempre me salvou. Ao Marítimo, cabe a honra de expressar o seu apoio incondicional a esta jovem, com garra de leão, e, juntamente com ela, apelar ao voto, não só de todos os madeirenses, mas também daqueles que lhe reconhecem o devido valor. Se as pessoas realmente gostarem de mim, acho que sim. Se puderem votar, gostava imenso que os madeirenses, e o resto dos portugueses, que me dessem um voto de confiança. Mas, principalmente, os madeirenses, que são, acho que estão no meu coração. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto